Logo no embarque, a bonita que fez questão de esquecer dentro da van que traz a gente dos estacionamentos da região Uma lembrancinha que eu ia deixar pro pessoal lá de São Luís E aí, gente, eles estão tendo que mandar outra van pra cá, então, fortes emoções Quase perdi, ai meu Deus Que feliz Corri tanto, minha última pessoa Não, o que? O transporte vai seguir, é a bota Vai fora Gente, eu tô pálida, eu corri muito Muito todo mundo me dando força pra eu conseguir chegar Todo mundo vai conseguir No aeroporto de São Luís E vai, ele é bem grandinho Gente, tá muito quente Café da manhã E eu amei esse lugar americano Olha isso, gente Que legal Ó, tudo dá Padaria São Luís, ó Enfitrião, será que eu vou ficar com medo de ficar nessa casa? Lucille Lucille Eu tô é chique, minha filha Só na L'Occitane Olha aí, ó Meu esmaltezinho Tu tá pensando que eu não sou famosinha? Que eu não tenho coisas grátis? Olha aí Toda trabalhando nas coisas grátis Diretamente De BH Calor é esse, gente Tô aqui Passando o tempo E esperando pra conhecer um pouquinho mais aqui de São Luís Ai, aqui na padaria São Luís Dá oi, Maria Alice Gente, aqui tem arco de somado Encontrei Jesus Ó Será que é bom, hein? Jesus tem Hum Vamos comparar os refrigerantes Ó Muita açúcar, hein Jesus, hein? Padaria São Luís Eu vim aqui experimentar esse gelado Que marcinha Irmã de Tainara Irmã de Tainara me apresentou Beijo, seguidores mineiros Tainara aqui na churrascarinha Barriga Verde Pra comemorar o aniversário do Neto Foi um motivo que a gente veio pra cá Pra São Luís E aqui é ótimo Tem até musical de rosa Aniversário do Aniversário do Aniversário do Neto E aqui eles cantam parabéns diferente Como é que é a parte que vocês cantam, Neto? Fala aí Tem uma outra parte Que fala do seu nome Do nome do aniversariante Dá uma passadinha no museu natal Tá tudo rosinha por causa do outubro rosa E não tá tão calor assim E aqui é lindo, gente É uma gracinha Visitando o Palácio do Governador É aqui que ele mora e trabalha E também tá com outubro rosa, olha Pra praia E é uma praia aqui perto Aproveitada Oi, Joves Oi Olha se a gente tá seguindo o pessoal Que tá indo nos outros carros E é isso Face a faxed,e a fey Hava a better way Take one step back and say There's a better way I go tree They go tree Rooted in peace Vou mostrar o que é que uma aranha não tem de bonito, rapaz. Gente, onde que essa mulher trouxe a gente? Ela é lindo, paraíso, meu amor. Linda, olha só, apaixonada, apaixonei, amei. Almoço aqui que os maranhenses fizeram com direito a Guaraná Jesus. Não é quente não, gelada, é sim. O Zé Pereira, que só tem aqui, e olha como que é. Olha só. Eu achei que parece uma massinha de churros, eles estão falando que não. E custa 40 reais. Um potinho desse, de 230 gramas. Mercado Maranhense. E olha o que está escrito aqui, no carrinho. Não faltará as coisas de Maranhense, gente. Maranhense organiza o carrinho de supermercado. Olha como a gente organiza. E olha como Maranhense organiza. Grande, tá aí, bonito. O que é que é aí? O Convento das Mercês. Nós tiramos o dia para poder conhecer aqui o Centro Histórico de São Luís do Maranhão. E olha só, hoje a gente está aqui, onde é o Palácio do Governador, onde ele mora. E a gente já veio aqui à noite, agora a gente está aqui dia em dia. E olha como ele é lindo, gente. Eu vou mostrar para vocês. Mano do céu, olha o tamanho disso. Sem make, sem arrumar cabelo, morta de cansada. Para falar com vocês que esse é o fim do vlog. Para você já deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal. Galera, vou de BH para São Luís direto, é só de madrugada. Então eu estou, tipo, exausta. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.